O choro é uma celebração à vida reconquistada em fevereiro de 2020, depois de receber transplante de medula óssea. Durante dois anos, Fernando Carlos Silva procurou por alguém compatível. Nem no Registro Nacional de Doadores, o Redome, com mais de 5 milhões e 400 mil nomes cadastrados, nem em bancos internacionais havia alguém compatível. Existe uma rede internacional que nós, através do sistema Redome e Rereme, estamos conectados. Então, nesse banco nacional, o Redome, que é o banco de doadores, ele está conectado com o banco internacional e quando um paciente é cadastrado com a necessidade de uma doação, uma busca nacional e internacional ao mesmo tempo é realizada. De tal forma que um doador brasileiro, ele pode doar a sua medula, as células-tronco, para um paciente brasileiro, mas também ele vai estar contribuindo para pacientes não-brasileiros. Por isso, a importância de mais cadastros de candidatos à doação de medula. Bom, Marcos, isso é fundamental. Na verdade, a gente tem um bom banco de medula óssea, de doadores que nós chamamos de não-aparentados. Para que a gente possa entender, um paciente que tem a necessidade de ser submetido ao transplante de medula óssea, inicialmente nós procuramos um doador na família, o que dá a ele uma chance de 25% de encontrar um irmão compatível. Caso ele não o tenha, é necessário que nós façamos essa busca em um banco de doadores. E é esse banco, então, que vai oferecer para aqueles que não têm na família um doador para ter a possibilidade de cura da sua doença. Então, ter um banco muito bem constituído, ele é importantíssimo. E no Brasil, especialmente, como nós somos uma população muito miscigenada, aqueles pacientes que possuem um HLA, que é o que é necessário para se fazer a doação e o transplante, menos representativo ou menos frequente na nossa população, eles terão uma chance menor de ter um doador, que pode chegar até a 20% no banco de doadores não aparentados. Então, ter um banco grande, bem constituído, é fundamental para que aumente as chances de se encontrar um doador compatível para os nossos pacientes. Com o leucemia e em estado grave, a primeira internação durou 50 dias e outras tantas se seguiram. A solução foi tratar com quimioterapia, ganhar o máximo de tempo e esperar o filho, compatível, completar 18 anos para fazer a doação. Fernando, é uma história comovente a sua, porque você deu vida e recebeu vida. Foi. 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 Como é que você se sente? Olha, cara, eu nem sei. Difícil. É difícil de falar. O mais bacana disso tudo, cara, que com o meu filho, quando aconteceu tudo isso, que fez os exames, as coisas todas, eu não tive que pedir para ele, sabe? Foi dele, parte dele de querer fazer. Falei, não, pai, nós vamos fazer, nós vamos tirar, nós vamos doar, não tem problema. Sabe? Então, é uma coisa muito especial para a gente, né? Saber que você teve uma segunda vida por causa do seu filho, que nem você disse, que você deu a vida, né? A doação de medula óssea pode ser feita de duas maneiras. Existem duas formas de fazer a coleta. Uma é através da aspiração da medula óssea nos ossos do quadril, em que a gente faz através do centro cirúrgico, com anestesia. O paciente, o doador, melhor dizendo, não sente absolutamente nada, porque é um procedimento sob anestesia. E o outro é feito através de um aparelho, uma máquina que se chama a férise, que ela tem a capacidade de, entre aspas, filtrar o sangue do doador e dali retirar as células-tronco. São processos diferentes, que entregam células-tronco na mesma proporção, mas com características clínicas diferentes. E aí, a depender das características do receptor e das características do doador, é que se faz a escolha de qual o procedimento. Se vai ser por a férise ou por centro cirúrgico. Mas, claro, a palavra final é sempre do doador, que define aquilo que o deixa mais à vontade para poder realizar a doação. Histórias, iguais às do Fernando, se multiplicam pelo país. No Brasil, foram 253 transplantes de medula óssea em 2020. O HC de Ribeirão Preto foi responsável por quase 20%. Ou seja, mesmo com a pandemia, o hospital realizou 50 transplantes. Boa parte recorreu ao redome. Então, é fundamental que nós tenhamos um banco grande e, ao mesmo tempo, representativo da nossa população. Fernando sabe a importância que um doador de medula teve na vida dele. E sabe a importância que tem na vida de muitos que aguardam o transplante. É uma coisa muito simples e que se pode salvar muitas vidas. Eu, felizmente, ano passado, no começo do ano passado, fui doador para um transplante de medula. Felizmente, esse transplante era para salvar a vida do meu pai. Um transplante realizado no HC de Ribeirão Preto. Um fantástico hospital a quem eu só tenho a agradecer por todos os cuidados e todos os médicos que cuidaram do tratamento do meu pai e cuidam dele até hoje. Pessoal, o transplante de medula é algo muito importante. Salva vidas. E é isso que eu quero deixar para vocês. Eu sou grato por ter meu pai em casa novamente. E podemos tocar a vida novamente. Gratidão por tudo. Gratidão a Deus. Gratidão a todo o corpo médico. Doem medula, pessoal. Isso salva vidas. Pai, te amo. E faria isso mais vezes se precisasse. Se tem entre 18 e 55 anos, você pode ser um doador de medula óssea. E faria isso mais diferente. E faria isso mais importante. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti